A gente fez um 6 em 7 no terceiro dia, 137 mil. Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram mais de 100 mil reais em 7 dias. E hoje eu tô aqui com o Caio Tabet. Tudo bom, Caio? Tudo bem? E aí? Que bom que deu certo. Caio, você fala de onde? Falo de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. E como é que você me conheceu? Quantos anos você tem, Caio? Eu tenho 21 anos. Você tem quantos? 21. 21 anos, cara. Olha que interessante. Essa conversa vai ser boa. Quando é que você me conheceu? Quantos anos você tinha quando você me conheceu? Então, quando eu te conheci eu tinha 20. Eu te conheci através da minha irmã, que é minha expert, que é Priscila Tabet. Ela que é expert, que ensina uma extensão de cílios. Então, cara, vou até contar um pouquinho aqui como é que eu te conheci. Desde meus 16 anos eu empreendo. Sempre trabalhei com evento, evento presencial, através de aquela coisa de MC, de contratar. De bebida, liberada, boate, por aí vai. Então, desde os meus 16 anos eu comecei a empreender. E, mal ou bem, o evento é aquela coisa do gatilho mental, de trabalhar com a escarcez, que o ingresso está fechando, de tudo mais. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa, do povo falar assim, caraca, está acabando o ingresso, quero comprar. Caraca, olha quanto a gente está falando bem da festa, tudo mais. Aí, foi quando veio a pandemia, o negócio do evento fechou, tudo fechou no Brasil. Eu fiquei sem ter que trabalhar. Aí, a minha irmã, nisso, me viu uma força de vontade que eu sempre tive de empreender, de correr atrás dos meus sonhos. Aí, ela me chamou para começar a ajudar ela financeiramente, no financeiro. Fazer toda a questão do financeiro dela. Como assim, no financeiro? Financeiro é, por exemplo, eu estava em fluxo de caixa, eu tinha que fechar o caixa, ver quanto bateu o caixa dela, por aí vai. Ela trabalhava já com atendimento de extensão. Ela atendia presencialmente. Extensão? Extensão de cílios. Colocar cílios. Tá bonito, aquela... É, isso aí. Parece que eu... Então, aí, daí, veio a quarentena, tudo fechou. Ela parou de atender. Ela pegou umas mentorias que ela tinha já online, umas mentorias que ela tinha feito no Facebook, na época, e colocou na Hotmart para vender. Daí, ela começou a vender, começou a entrar um fluxo de caixa maneiro. Ela viu que estava funcionando a internet para ela. Aí, foi quando ela, do nada, eu estava em casa, era quarentena, estava sem fazer nada. Ela me mandou mensagem e falou assim, Caio, eu quero que tu faça o Érico Rocha. Aí, eu falei assim, Érico Rocha? É, eu quero que você faça. Só que a minha irmã, ela é demais, porque ela é daquelas que ela pega e já manda logo tudo, vamos comprar, é isso, está decidido, você vai fazer a fórmula, vou tirar da sua comissão, depois tu me paga devagarzinho. Aí, eu falei... Aí, na hora, eu falei assim, cara, deixa eu dar uma olhada nele. Aí, a primeira coisa que ela me mandou foi um termozinho que você fez num site, que era www.ericorrocha.com.br. Se eu não me engano, tinha barra gatilho mental da prova social. Aí, onde é que você falava que ia através da prova social, do gatilho mental da prova social, seria muito mais fácil alcançar o 6 em 7. Então, eu fiz questão de ler o termo todo, li certinho, aí vi o vídeo, tinha um vídeo seu no YouTube, do gatilho mental da prova social. Aí, eu falei, cara, é demais mesmo, será que acontece isso mesmo? Aí, eu lembrei dos meus eventos. Eu falei, realmente, quando eu faço evento presencial, a questão da prova social, as pessoas divulgarem, falam que o evento foi extraordinário, traz muita gente. Aquele boca a boca. Aí, dali, cara, eu já estava meio que ajudando ela nessas mentorias do online, então eu já estava dentro do jogo. Aí, eu falei, agora, eu estou gostando disso, eu vou entrar. Quando eu entrei na página de compra, eu não tinha visto um vídeo seu, não vi um vídeo, comprei de primeira, não vi um vídeo seu. Aí, quando eu entrei na página de vendas, eu vi lá o valor. Aí, ela falou assim para mim, assim, e aí, vamos parcelar? Eu tiro da tua comissão. Eu tinha ganhado uma comissão com ela. Aí, eu falei assim, cara, eu vou tirar seis mil reais da minha comissão para um curso. Eu fiquei assim, parado, eu falei, tá, cara, tira aí, vamos lá, vamos ver. Não sei o que deu em mim, falei, pode, vamos cair dentro, eu vou cair dentro, eu vou estudar, vou dar o meu melhor e vamos lá. Aí, comprei, era. Na hora, cara, e no mesmo dia, eu já comecei a estudar, a estudar. Eu não sei se você viu, aqui atrás, tem um caderno preto. Esse caderno aqui, eu fico até zoando, falando um pouco, porque é um e-book seu. Se eu quiser digitalizar e vender, tem tudo a fórmula aqui, tudo o que você fala. Ciclo evolutivo. Então, o que eu fiz, cara? Eu vou falar a verdade, eu nunca fui um cara de pegar livro e estudar, nunca fui. Eu sempre passei na escola através de atenção, tinha muita atenção nas aulas, mas eu nunca fui descrever, não tinha costume disso. E, cara, quando eu comecei a fazer o fórmula, de repente eu vi, eu estava deitado, deitado não, sentado o dia inteiro numa mesa escrevendo, estudando. Aí, minha mãe, eu lembro que minha mãe até comentou com uma vizinha dela, falou assim, Cara, o Caio nunca foi de estudar, agora ele pega o dia inteiro a fórmula lá e fica vendo o Érico, anota cada coisa no caderno. E hoje aí, eu estou com o meu caderno aqui com mais de 100 fones. Então, o que eu fazia? Eu assistia o seu vídeo da fórmula, vi o seu vídeo, aí depois eu voltava e anotava tudo o que você falou. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho aqui anotada é o feito é melhor que perfeito, que é uma das primeiras frases que você fala. Quando inicia o curso. Aí, dali, você começa a explicar, então eu anotei tudo. Eu comecei anotando tudo, anotando tudo, anotando tudo. E, cara, eu coloquei como meta, eu falei, cara, eu quero, porque quero, fazer esses 6 em 7. Só que eu quero fazer diferente, eu quero fazer de primeira. Eu vi que ele botou lá, em um dos seus vídeos, ele fala assim, você fala assim, não é todo mundo que faz, é pouca porcentagem que faz 6 em 7 de primeira. Aí eu falei, ah, cara, eu quero fazer parte dessa pouca porcentagem. Então, eu comecei a me entregar, quando eu fui ver, cara, eu já estava todo mundo me apoiando, minha mãe, meus irmãos, alguns amigos próximos me apoiando, minha namorada também me apoiando, falando, vamos, você vai conseguir fazer 6 em 7, vai conseguir, estuda, não sei. Então, eu comecei a anotar tudo, anotar, anotar, anotar. E, diferentemente do que? Só anotar. Eu comecei a aplicar. Então, o que eu fazia? Eu anotava, dali eu já chamava minha irmã e falava assim, vamos fazer isso. Vamos definir o avatar. Olha, vamos definir a transformação. Olha, vamos definir a promessa. Então, a gente começou já a fazer tudo. Então, tudo que eu fiz na fórmula, eu fiz assim, aprendia, aplicava. Aprendia, aplicava. Aprendia, aplicava. Cara, fiz um lançamento. Ah, aí ela tinha esse curso da mentoria. Eu vi, Érico, que não dava para eu fazer o 6 em 7 com aquele curso que ela estava vendendo. Aí eu assumi, tomei a posição e falei assim, Priscila, vamos mudar o curso. Vamos começar do zero o curso. Aí ela virou para mim e falou assim, cara, mas o curso já estava fazendo 30, fazia 20 a 30 mil mensal. Que ele era mensalmente, né? Aí eu falei, cara, mas o preço que está e a transformação que está no seu produto, não vai ter como a gente escalar. Eu estudei aqui, eu vi o Érico falando, não vai ter como, então vamos começar do zero. Aí, cara, ela topou. Eu desenhei toda a linha do produto com ela. Aí desenhamos a promessa. Começamos a conversar com o avatar, a gerar aquela coisa do relacionamento. E, relativamente, é já fazendo produto. Para você ver, foram dois meses de lançamento. A gente fez o 6 em 7 no terceiro dia e não tinha um vídeo no produto ainda. A gente não tinha gravado o vídeo da aula ainda. A gente vendeu o produto sem ter uma aula gravada. Uau! E quer dizer, você não fez o 6 em 7, você fez uns 100 mil reais em... Em 3 dias. 3 dias. 3 dias. O final do faturamento? Foi 137 mil. Em quanto tempo? Em 7 dias. No total, 7 dias. Ah, 137 em 7 dias. Uau! No primeiro. Bem-vindo a parte dos poucos que fazem. No primeiro, geralmente, é em 7 lançamentos. Em média, né? Até entrevistei um antes de você. Fiz uma entrevista hoje mesmo, às 9 e 7. E com um casal, que eu acho que foi o Kaiser e a Clarissa. E eles fizeram em 7. Então, só para quem está vendo, não é sempre que acontece. Mas, pô, você estava decidido. Estudou para caramba. Foi estudando, foi fazendo. Sua irmã estava comprada. Sua mãe estava comprada. Que massa, cara. Parabéns. Parabéns. E esse foi o único 6 em 7 que você fez? Não. Aí, logo depois, eu fiz outro lançamento. A gente fez o 6 em 7 de novo. Aí, foi quando o que aconteceu? A gente começou a investir muito dinheiro. Não investir como assim? A gente começou a investir em câmera. A gente viu que estava certo. A gente colocou na nossa cabeça que é o que a gente quer. Então, a gente já começou a investir em câmera. A gente começou a pegar as deficiências, por exemplo, da minha. De não conseguir produzir conteúdo todos os dias e tudo mais. Mas, comecei a contratar, a delegar. Então, hoje, eu já estou... O seu lado empreendedor começou a empreender. Legal. Funciona. Deixa eu ver. Deixa eu empreender. Isso. E aí, o que aconteceu? A gente começou a empreender, 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 ir atrás de gente. Eu comecei a colocar para valer do tipo assim. Ó, se a gente lucrar 100 mil, coloca aí que 60 mil é para investimento. Porque está dando certo. A gente viu que dá certo, então vamos investir. Então, cara, a gente comprou uma Canon. A gente começou a comprar uma Canon. Aí, a gente alugou um espaço, que era o nosso estúdio. Hoje em dia, a gente tem um espaço físico para gravação, para a nossa equipe. Hoje, eu estou no meu quarto lançamento. E a gente já tem uma equipe de oito pessoas contando comigo. Então, o que a gente colocou? A gente viu que deu certo. Viu que a fórmula deu certo. A gente já fez 607 duas vezes seguidas e começou agora a se entregar. A começar a fazer de verdade. A começar a fazer de verdade. Que massa, que massa mesmo. Porque a gente tem. Que massa esse começo desse empreendimento. E a sua mãe, o que acha disso tudo? Ah, cara. A minha mãe, no começo, ela até achou estranho. Porque ela nunca me viu estudar. A questão de pegar caderno e anotar e cuidar. Então, na hora, eu falei para ela. Mãe, como é mãe, até um pouco, como eu vou dizer, a desatualização, ela não acreditou tanto. Ela falou 100 mil reais em sete dias. Aí, na hora, eu falei. Cara, dá para fazer. Olha aqui o depoimento. Ela, então tá. Vamos tentar ir. Quem acreditou mesmo que já tinha, que estava ali, era a minha irmã, que estava no jogo comigo. Então, foi quando a gente fez o seis em sete que aí virou a chave, cara. Porque. Santa pandemia, né? Porque se não fosse a pandemia. Essa aí que teve consequências horríveis aí. Mas, o lado bom para você, nesse caso, né? O efeito colateral positivo foi que, pô, você parou de mexer com o evento, que é uma parada. Qual que é a diferença? Vamos tentar colocar. O que é diferente? E talvez você seja apaixonado por o evento. Tem gente que é apaixonada. Mas, qual que é a diferença de se mexer num negócio físico de evento e estar começando esse negócio digital? Qual que é, para você, a diferença? A primeira coisa, para mim, que mexeu muito comigo foi a questão de quantidade de pessoas. Porque o evento presencial em si, a gente limitava ali uma questão de, por exemplo, eu pegava um espaço que dava para 3 mil pessoas. Então, eu sabia que eu só ia me comunicar com, no máximo, 3 mil pessoas. E, quando a gente foi para o mundo digital, que eu vi que, pô, dava para você se comunicar aí com 100 mil, 200 mil pessoas, dependendo de quanto você fizer, quanto você for crescer, foi a primeira coisa que já mexeu muito comigo. Só que a outra coisa foi a questão daquela coisa que a gente tem de achar que só o presencial funciona, porque o presencial é aquela coisa de você tocar, de você ver, de você conversar mais com a pessoa, e que o digital não. Então, a primeira vez que eu vi o teu evento, o teu evento último, agora eu participei, eu vi o seu evento, cara, no Zoom, que eu falei assim, cara, tem 10 mil pessoas no Zoom. 11. É, 11 mil, 11 mil. Aí eu falei assim. Mil pessoas são mil pessoas. Então, eu falei assim, cara, 11 mil pessoas e 11 mil pessoas talvez seja até o estádio. Onde é que daria para fazer evento é no estádio. E, creio eu, que também seja só o começo, porque vai, dentro de a crescer, a escalar, cada vez vai ser mais gente, e é uma coisa que o presencial, hoje em dia, não proporciona. Então, a diferença foi mais a questão de você conversar. Eu falei, será que na internet as pessoas vão acreditar como acreditam presencialmente? Porque todo mundo tem aquela coisa também no começo da internet, do medo, de tantos golpes que tem hoje em dia na internet, tantas pessoas veem se sujando a internet, que as pessoas ficam com medo. Então, era um dos momentos. E, quando eu fiz, que a gente vendeu o produto para, se fosse 187 mil, se eu não me engano, entrou 150 e poucas pessoas. Eu falei assim, cara, surreal, 150 e poucas pessoas. Eu nunca imaginaria isso, pô. Queria entrar, a gente ia conseguir de primeira. Só que, como eu vou dizer, foi recompensa, Érico, de todo o gás que eu dei, de tudo que eu vim estudando. Foi dois meses que eu me dediquei à fórmula. E eu não pulei nenhuma etapa. Não pulei nenhuma etapa. Eu fiz tudo à risca. A minha irmã, às vezes, vinha... A minha irmã tem muitas ideias. Ela tem muitas ideias. A mente dela para a ideia, ela para assim, sempre fala assim, vamos fazer isso aqui? Eu seguia tanta risca que tinha coisas que eu falava assim, não, isso aqui não dá certo, não. Porque o Érico falou que não é. Vamos seguir o que ele está falando. Se ele tem tantos depoimentos, se ele, pô, o geral está conseguindo, é porque seguiu a fórmula dele. Se a gente mudar, não vai dar certo. Então, cara, eu fui seguindo. O diferencial do presencial foi isso. A questão da quantidade de pessoas que a gente consegue atingir e transformar, né? Massa. Massa mesmo. E, velho, você tem alguma dúvida para mim? Alguma coisa que você sempre quis perguntar e nunca teve a chance de fazer diretamente? Então, inclusive, depois de tanto fazer o curso, eu consegui ter a linha de raciocínio minha na questão da fórmula muito bem alinhada com tudo o que está acontecendo. A única pergunta que eu gostaria de fazer hoje é que a gente já vende 2, 6 e 7. Fiz um relâmpago que a gente faturou, um relâmpago só para a lista, a gente faturou 77 mil, fazer um fluxo de caixa. E estou vindo agora para o meu próximo interno com ela. Então, esse próximo interno já está tudo diferente. A promessa está muito mais clara, está muito mais objetiva, está tudo muito bem mais alinhado. A questão seria o que agora eu posso fazer de diferencial para eu chegar ao 7 e 7? Então, tá bom. Eu vou dizer o seguinte, antes do 7 e 7 tem uma fase que eu quero que você chegue. Aspire ela antes. Não pensa no 7 e 7 por enquanto não, que é dar um passo maior que as pernas. Tenho 2 milhões por ano. Ano de calendário, janeiro, dezembro. E, ó, é bem mais fácil fazer 2 milhões por ano do que no 7 e 7. Quando você está fazendo 7 e 7, você está no nível de 10 por ano. 7 é 10 por ano. Então, é porque do 6 em 7 para o 7 em 7, a gente pensa que é um dígito só, né? Mas o dígito 6 para o dígito 7 é um... É tipo, imagina do 8 para o 9. Imagina do 8 para o 9, né? Você faz 10 para 100. Então, tem passos antes. Então, o mais importante é você esquecer o 7 em 7 no momento. E demorou um tempo para eu entender isso, que isso era importante. Agora, o seu próximo passo é você fazer 2 milhões no ano. Antes de fazer 2 milhões no ano, os passos são... Você faz 3, 6 em 7. Você tem o segundo grau da faixa 1. É o próximo passo. Isso vai acontecer. Isso é inevitável. O outro passo é você fechar o seu primeiro ano com 1 milhão. E depois de fechar o ano com 1 milhão, é você dobrar para 2 milhões. Então, é essa escadinha que eu quero que você tenha. Ah, achar de bola. Então, tá bom. Aí, o que acontece? Para um 6 em 7 que você já está fazendo, para começar a fazer uns... Num lançamento de... Para você começar a fazer lançamentos para chegar aos 2 milhões. Pensa bem. Você lança 6 vezes por ano. Dá uma média aí. Fazer uns 300 e pouco por ano. Você tem que triplicar o seu lançamento. Aqui eu não olhei o seu lançamento. Se ele está bem alinhado e bem redondo, quando ele fica bem alinhado e bem redondo e soa que está, pelo fato que você está me falando, que fez a fórmula várias vezes, você não pula etapas, fica sendo uma questão de número de leads sem aumentar o preço da lead. Então, aí vai uma pergunta que eu tenho para te fazer. No seu último lançamento que você fez no 6 em 7, quantas leads de inscritos você tinha? Então, a pessoa que se inscreve é lead que não está na sua lista, não. Ela se inscreveu para participar do lançamento. Você lembra disso? Sim, lembro. Tinha 7 mil. 7 mil pessoas. E aí, você lembra quanto... Eu imagino que você começou a investir em a mão. Você lembra do seu custo por lead? O custo por lead em média estava saindo 1,30. 1,30. Certo? Certo. Então, 1,30 dá mais ou menos uns 10 mil de investimento bruto. Não, não é? Deve ter um pouco mais, um pouco menos. Isso. E voltou mais ou menos aí uns 100. Estou falando mais ou menos, que tem sempre um... Tira o Hotmart, tira aquela coisa, aquele play de pagamento. Está ótimo, olha. Então, o seu próximo objetivo não é captar 7 mil. É captar 14 mil sem aumentar o preço da lead. Captar mais, aumentando o preço da lead, fácil. Pagar mais e o Facebook vai gastar seu dinheiro. Você quer pagar mil reais por lead, ele te dá quanto você quiser. Então, sem modificar o jeito que você capta a lead, a promessa, o alinhamento com o Roma, o seu objetivo vai ser captar mais sem aumentar o preço da lead. E aí, geralmente, para que isso aconteça, aí vem. O trabalho de base é mais conteúdo alinhado com o Roma e mais distribuição. Então, o passo vai ser mais conteúdo e mais distribuição. Eventualmente, quem vê um conteúdo está mais propenso a se cadastrar no seu lançamento, por isso que abaixa o custo da lead lá na frente na captação. Veja bem, se eu tivesse uma audiência de 5 milhões de pessoas que tivessem assistido uma entrevista como essa, veja bem, a pessoa que vê uma entrevista como essa, um cara de 21 anos, fazendo o que está fazendo, com uma parada muito louca, ele está muito propenso a, pelo menos, se inscrever na Maratona 6 em 7. Ele está mais propenso que quem nunca viu essa parada, né? Então, o conteúdo alinhado com o Roma, então a gente está falando de 6 em 7, então no meu caso está alinhado. Então, o conteúdo alinhado à sua Roma, sem cortar o alinhamento, sem tentar falar de coisa, a gente pode falar de alta performance. Ah, cara, não é 6 em 7, alta performance, até se eu conseguiria ligar alta performance com 6 em 7, mas é oê, não é? Então, assim, um conteúdo alinhado com o Roma faz isso. Então, por exemplo, hoje eu fiz, e a gente fala de, aí a gente tem tipos de conteúdo, raízes e Nutellas, que são, Nutellas são cortes de raízes, né? A gente chama hoje de corte. Você vê no YouTube, tem o raiz e o corte. Corte é um pedaço, pedaço, raiz. Então, tem que ter essa coisa, e é um pouco disso. Então, é um aumento de produção de conteúdo. E aumento de distribuição, você vai ter que eventualmente começar a mover a agulha na distribuição. E uma melhora na captação. O que é uma melhora na captação? Mais criativos, mais públicos específicos. Chega uma hora que você vai ver o Eric falando assim, Opa, você tem 18, tô procurando jovens de 18 a 25 anos que estão me vendo nesse anúncio no iPhone nesse exato momento. É coisa que, se você já fez tráfego, você põe o anúncio da pessoa que tem 18 e a pessoa... Nossa, se você tá me vendo no iPhone nesse momento, cara, eu tenho um convite muito especial pra te fazer. É um convite, se você é jovem, você quer provavelmente empreender, eu não sei como é que é o anúncio. E, cara, se você tem um iPhone perfeito, você vai poder assistir a Maratona 6 em 7 gratuitamente. Porque eram também transmitidas por iPhone. Eu quero... Nossa! E eu podia falar isso. Você, cara, você é carioca? Mulher. Aspirante ou empreendedor? Você tá entendendo que eu tô fazendo cada vez mais segmentando os anúncios pra que a pessoa... Cada vez mais dentro dela. É, e eu acho que dessa vez eu faço... Então você vai buscando anúncios mais segmentados, né? Mais diretos, um pouquinho mais de trabalho. Acho que eu gravei um anúncio pra cada estado. Eu ainda não cheguei... Não chegaram a pedir pra eu gravar um anúncio pra cada município, mas por que não? Opa, você é um... Cara, por acaso você mora em Nova Iguaçu? Ou conhece alguém que mora em Nova Iguaçu? Você não chega e fala pra pessoa que ela mora em Nova Iguaçu, que ela fica louca, varrida. Mas por acaso, você conhece alguém de Nova Iguaçu? Tem entre 18 e 25 anos e tem, assim, uma sede de empreender? Porque se você conhece, eu tenho um convite especial pra você. Então, assim, isso veio da época de você fazer anúncios menos gerais, mais segmentados, porque anúncios mais segmentados tendem a baixar o custo da lead. Porque a pessoa pensa, opa, é pra mim, cara. Eu sou de Nova Iguaçu, sou homem. Sou um aspirante empreendedor, não sou concurseiro. Né? Então, tipo, essas coisas todas. Então, quando você chega num alimento de 80% do seu produto, geralmente, vai fazer isso. Agora, você tem que fazer isso com leveza. O que é com leveza? Eventualmente, você, pô, não pode ser o cara mais editando. Se você vai produzir 2, 3 sites por dia, você não vai poder editar mais os seus sites. Precisa alguém pra editar. Né? Começar a fazer os cortes. Você vai construir isso levemente com ajudantes. E você não pode crescer rápido demais, senão você fica refém do resultado do 6 em 7 do seu lançamento. Você não quer ficar sequestrado pelo... Cara, se eu não fiz a 6 em 7, eu vou a falência. Não pode fazer isso. Aí você cresceu rápido demais. Você tem que começar a ter a sua ajudinha no outro lado. Então, é um pouco de balanço. Cresceu rápido demais, falência. Cresceu devagar demais, não é tão bom também. É muito trabalhoso. Mas, geralmente, nesse seu estágio, eu diria que 90% é. Você deve ter muita chance de crescimento. Seu lançamento, eu não vi. Mas se ele tiver alinhado e redondinho, mais ou menos redondinho, não vai ser por lá que você vai crescer. Você vai crescer criando esse 7 mil, ser 20 mil. Hum, entendi. Sem aumentar o preço. Sem aumentar o preço. Por lead. Sem aumentar o lead por lead. E como é que você vai fazer isso? Você aumenta, distribui, faz mais conteúdo, distribui mais e faz captações mais segmentadas. Anúncios mais direcionados. A gente chama de públicos mais quentes e mais criativos. Muito criativo. Não sei quanto você faz, geralmente um, dois ou três. Mas agora a gente está falando de muitos criativos. Esse lançamento eu estou fazendo 20. É, tipo, mas ele se chega a segmentar por cidade, país? Então, eu cheguei a segmentar por idade. Eu fiz de 18 a 24. Eu fui segmentando aquela por idade. Só que o custo é até bater essa minha dúvida. Eu fiz uns criativos muito bem elaborados dela. Onde é que a gente fazia situações. Objeções das pessoas. A gente pegou situações e fez um vídeo bem elaborado dela. Narrando e tudo mais. Aquela coisa bem divertida. E o custo ficou, em média, acho que 80 centavos. 80 ou 90. E o que acontece? O da idade já ficou um pouco mais caro. Já foi para, acho que, dois reais. É, você tem que testar de tudo. Para você ter uma ideia, para mim, a idade fica mais barata. Quanto mais jovem, mais... Mas para ela ficou mais caro. Então, opa, desencana de idade. Tem coisa que vai funcionar para mim que não funciona para você. Por isso que eu não posso falar, cara, faz de signo. Faz de... Tem uns signos que bombam para mim. Já fez de signo? Não, eu queria fazer porque minha irmã é muito boa falando de signo. Total. Então, assim, e eu falei para mim, cara, capricórnio... Eita, cara, eita. Capricórnio. Capricórnio é o poder. E eu pensei que o Sargitário ia comprar muito. Então, que signo que você é? Eu sou canceriano. Canceriano. Canceriano eu não tenho uma posição exata. Não sei se é bom ou se é ruim. Mas taurino... Ô, bichinho. Desgraçado. Que não compra. Não faz. Não vai fazer o 6 em 7 também. É uma brincadeira, né? Então, assim... E aí eu já falei com várias pessoas. Ele fala... Érico, eu testei signo e não funcionou. Então, a gente está falando de... Pô, uma pessoa que faz um curso de extensão de cílios tem... Um DNA diferente de uma pessoa que procura um 6 em 7. Que é diferente da pessoa que procura aprender inglês. Que é diferente da pessoa que... E aí você vai... E essa vai ser inteligente. Ah, tem uma parada muito massa também. Então, o primeiro é essa inteligência. O que separa você de crescer vai ser a inteligência de quanto eu pago por lead. De quais os públicos que funcionam. Não tem como copiar isso. Porque ninguém vê. Pode copiar o seu anúncio. Mas não tem noção dos públicos. E tem uma coisa que se chama a inteligência do pixel. Então, o pixel do... O pixel do Facebook, que é esse programinha aqui. Enfim. Sabe quando a pessoa converteu e não converteu. Ele vai ficando mais inteligente. Então, porque eu estou rodando? Comprando várias leads faz uns 5 anos. E eu alimentei esse pixel muito bem. Então, se eu fosse começar do zero. E não tinha... E uma conta nova. E não tivesse meu pixelzinho. Eu não faria lançamentos... Ínfimos perto do que eu... Mesmo com meus públicos. Porque a gente não pode subestimar o poder da inteligência do pixel. Eu acho que está rolando uma parada muito louca aí na... Nesses Facebook. Estão investindo muito em inteligência artificial. Eu estou só devagando. Mas com o tempo, ele vai aprendendo. Por que ele aprende? Pô, quanto mais ele trazer a pessoa que te dá retorno... Mais grande você vai ter para botar. Eles entenderam isso. Mais retorno para você e mais retorno para o Face. Face sabe. E a cada vez mais eles estão ficando melhores nisso. Então, depois que você... Por isso que você está no seu primeiro lançamento agora... O seu pixel, daqui a 18 meses... 24 meses, ele vai ficar mais inteligente. Se você... Hum... Cagar seu pixel. Se eu não fizer nada de errado. Colocar numa página errada. Não hackear na sua conta. Então, isso é muito legal. Então, isso vai dar. Mas, ó... Nada que eu faça... Nem no nível que eu estou substitui a frequência de conteúdo. Então, eu não sei se ela já faz... Já faz o programa diário de entrevista com alunos. Como eu estou fazendo aqui com você. E para mim, é super leve fazer isso. Que eu estou fazendo agora. Tem, cara... Eu fazer uma aula... É mais pesada. Mais elaborado, né? Eu já fiz isso, inclusive, várias vezes. Mas eu conversar com você aqui, cara... Eu sugiro... Pô, acabei de almoçar. Já pensou se eu pudesse tomar um café com um aluno meu que fez no 6 e 7? É muito legal para mim. É muito massa. Então, é leve para mim. Tem gente que não tem essa leveza. Não quer... Ah, então acho que é leve para ele. O que é leve? Sua irmã curte fazer. Faz mais disso. Deixe que esteja alinhado com o Roma. Ah, leve é bordar para mim. Não funciona para mim. Porque bordar não leva a 6 e 7. Não diretamente. Então, eu tenho que achar uma mistura do que é leve para mim. Eu adoro conversar com pessoas. Principalmente sobre a jornada delas ao 6 e 7. Eu acho massa de ver as objeções que você tinha. Quão diferente você é da pessoa anterior. Você comprou de uma vez aos 21 anos. Ela demorou anos para comprar. Então, ela adora ficar entendendo o que eu falei que deu certo. Então, eu curto isso. Então, isso que eu estou fazendo aqui é leve para mim. Quase que não conta com o trabalho. Do mesmo jeito que tomar um café com o seu colega de trabalho. Ou com o seu cliente. Dependendo do cliente, aí não é leve. Tem que saber o que é leve para ela. E a palavra para você chegar à faixa preta é intensificação. De um ponto de vista menos tático, de eu dar uma receita, da jogada ensaiada que vai fazer o gol. O que vai fazer essa intensificação? Você vai pegar um dos gatilhos mentais e começar a intensificar. Fora isso que eu falei, né? Então, por exemplo. Com você aqui, eu estou intensificando o gatilho mental da prova. Evidência. Uma coisa é postar um print seu. Outra coisa é entrevistar você ao vivo. São duas coisas diferentes. Aí depois a gente está criando um blog para logar essas provas. Ah, legal. É mais intensificado. Pô, tem uma prova. Isso. Se Deus quiser, vai sair até dia 22 agora. Tem uma prova. Agora eu posso pesquisar a prova que eu quiser. Porque aí eu intensifico semelhança. Porque um rapaz de 21 anos, ele vai se identificar mais de você do que comigo. Então, um cara de 50 e tantos anos, ele vai... Cara, não tem um exemplo de alguém com mais de 50 que fez? Não, mais de 60, mais de 70. Ah, ele é novo. Ele é esperto. Ele está atualizado com essas coisas digitais. Então, aí eu intensifico. Mas é orquestrado. Teve uma época que eu intensifiquei em comunidade. Que é o gatilho mental da comunidade. Como? Os lançamentos passaram a ter uma comunidade no Facebook. Aí eu posso intensificar a escassez. Como? Por exemplo, dando um desconto. Ou aumentando o preço e não aumentando pra quem comprar primeiro. Que é uma maneira de dar um desconto sem necessariamente abaixar o preço. Você pode dar um desconto sem abaixar o preço, né? Inclusive, você pode dar um desconto aumentando o preço. Se a pessoa quer desconto, você quer o desconto? Então, tá bom. Vou te dar um desconto. Você aumenta o preço e dá um desconto. Assim, é um desconto. Inclusive, é um desconto. Depende do que a sua audiência gosta. Tem gente que adora certificado. Eu me recuso. Mas... A minha audiência... A audiência dela gosta muito. É. Pô, você quer certificado? Pô, eu vou te fazer uma prova e vou te certificar. Tipo, você pode dar um certificado no lançamento também. Então, assim, você tem que entender uma audiência mais estudiosa vai gostar de certificados pra botar no currículo. Uma audiência mais empreendedora é menos certificado. Ele gosta de dinheiro no bolso. O baterista não quer um certificado de bateria. Ele quer tocar na banda X. Então, assim... Diferentes audiências querem coisas diferentes. Se ela quer certificado, manda um. Primeiro, manda pra ela. Se ela fizer os quesitos. Mas, assim... O que... Nesse momento... E tem outra coisa também. Nesse exato momento, eu não sei se você já tá nas três mídias fortes. Você já tá... Quanto por cento do seu dinheiro vem no Facebook? E quantos por cento vem do YouTube? Então, é... Eu tô... Eu projetou no Google. Tô fazendo Google. E tô fazendo Facebook. Facebook e Instagram. Por que que eu apostei muito no Google? Que na última vez eu não fiz isso. Porque eu fui... Então, é... Porque eu fui pro evento. Eu participei do evento que você fez no Zoom. E lá você bateu muito na tecla do investimento no YouTube. Tem muita gente que não deixa de investir. E deixa de perder dinheiro ali. Então, é... Hoje, o nosso público muito forte... Eu coloco aí que oitenta por cento do público dela vem do YouTube. Oitenta por cento comenta nas nossas publicações falando assim... Acabei de ver seu vídeo no YouTube. E te achei no Instagram. Só que o YouTube... Como é o YouTube, a gente só faz lives. E a gente lá, a gente posta duas lives por semana. Que é duas raízes. E no Instagram, eu venho agora alinhando a linha de sete... 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 Sete nutelas, né? Sete... Sete nutelas, direto. Todos os dias. Então, agora ficou meio que meia-meio. Isso é bom. Isso é bom. A maioria das pessoas não tem equilíbrio. E dos clientes também? Você consegue... Você checa de onde veio o cliente em si? Sim, eu crio... Hoje em dia, eu crio sete páginas de inscrição para ouvir de onde está vindo. Bota formulário... E de onde estão vindo os clientes? Do YouTube ou do Insta, do Face? Hoje está vindo muito do Instagram. Do Stories. Nosso público foi três mil captações só de Stories. Stories está muito forte para a gente. E do YouTube? Qual a porcentagem de clientes que está vindo de lá? A porcentagem de clientes eu ainda não tenho, porque é para ter sido a minha primeira vez. Está vindo gente. O lançamento. Clientes eu vou ter como base agora nesse lançamento, porque eu não investi no outro. A maioria das pessoas não investem o que poderiam investir no YouTube. Nem em distribuição, nem em captação. É um calcanhar de Aquiles. Sim. A gente entende aí no mais... Ele é mais difícil. Eu acredito também... Mais complicado, né? Eu acredito que seja até por conta do medo, né? A questão... Porque o lead no YouTube é mais caro, né? Ah, e rede de pesquisa? Não necessariamente, tá? Ah, não. O nosso não é não. Às vezes é, às vezes não é. O nosso é um pouquinho mais caro. Isso não é necessariamente. Então, uma tal... E uma potencial crescimento limitante. Rede de pesquisa você faz muito? Rede de pesquisa... Correção de formulário. Eu faço formulário. Não, é... A pessoa pesquisou alguma coisa, você bota um anúncio lá. Esse é formulário na rede de pesquisa. Ah, tá. Não, fiz nesse agora. Total. É o nosso maior ROI. É o nosso maior ROI. Só no escala. Se não me engano, tá? Só que no escala. Então, rede de pesquisa... Principalmente rede de pesquisa de palavra-chave no YouTube. Não só em vídeos. Na distribuição. É, o que a gente fez muito agora no Google foi aquela coisa do... Onde é que você clica no site do globo.com, aí tá tua fotinha lá avisando aqui. Isso aí tem um ROI... Isso é um remarketing, né? Mais um remarketing. Isso. Não dá tanto ROI, não. Não, é mais legal do que... É mais legal do que realmente dinheiro no bolso. Mas enfim, rede de pesquisa dá muito dinheiro. Então, ó... Muito Google, distribuição. Então, a parte que você tem que ficar faixa preta antes de ficar faixa preta em dinheiro é faixa preta em produção e distribuição. Isso vai te possibilitar ficar faixa preta em captação. Porque o lançamento parece, soa, que você alinhou. Soa. Entendeu? Pelo seu ROI, soa. É, inclusive a minha promessa... A antiga promessa tava muito jogada. Tipo assim... A gente prometia liberdade financeira e sucesso. Só que são duas coisas que são muito... As pessoas têm diferentes pensamentos. Então, na hora da gente vender... Ficava muito difícil atingir certo público. Então, o que a gente mudou? Hoje em dia a gente ensina elas a faturarem 10 mil ou mais todos os meses. Acho que é suficiente. É, tá. Agora é só escalar. Agora é só escalar. Isso aí. Escalar o tráfego e escalar o conteúdo pra dar base pro tráfego. Show! Caio, bom falar com você e bom saber que aos 21 anos você já sabe fazer 6 em 7. Olha que louco. Eu demorei... Cara, eu demorei... Eu acho que aprendi uns 33, mais ou menos. Então, você tá na minha frente 12 anos, cara. 3 Copas do Mundo. Você imagina? Imagina. Daqui a pouco eu tô aí do teu lado aí, ó. Fazendo pra você. Então, te vejo lá aí, cara. Obrigado pela disponibilidade. Dá um abraço na sua irmã aqui. No final das contas, ela teve uma grande visão, né? Demais. Demais. Ela foi o centro de tudo. Até hoje ainda é. Ai, que ótimo. Um abraço pra você, Caio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.